Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 10. A questão diz assim, a figura abaixo mostra um fluido incompressível que escoa com velocidade V1 através de um tubo horizontal na seção reta A1 e atravessa com velocidade V2 o trecho estrangulado na seção de área A2, que é igual a A1 sobre 4. Nessa situação, a razão entre os módulos das velocidades de V1 e V2 é... Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, que se o líquido é incompressível, ou seja, ele tem a mesma densidade em todos os pontos no intervalo de tempo em que o volume que passa pela área A1, ele vai ser o mesmo volume que vai passar pela área A2. E, consequentemente, a sua vazão sempre vai ser constante. Então, a gente pode dizer que a equação da continuidade vai ser assim, ó, área A1 vezes a velocidade 1 vai ser igual à área A2 vezes a velocidade 2. E isso sempre vai ser uma constante. Então, eu posso dizer que no nosso caso aqui, né, como ele está dizendo que é área, eu posso dizer que a área A1 vezes a velocidade 1 vai ser igual à área A2 vezes a velocidade 2. Ou seja, a área 2 é um quarto da área 1. Então, vai ficar A1 vezes V1 é igual a A1 sobre 4 vezes V2. ou seja, corta-se os A1, eu sei que V1 é igual a V2 divididos por 4, mas ele quer a razão V2 divididos por V1, é só substituir, subir com 4. Então, V2 sobre V1 dá 4. 4 é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.